E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire E o vídeo de hoje tá louco e top ao mesmo tempo Louco e top porque é um super vazamento de como vai funcionar o evento do dia 15 Como você vai pegar a máscara do Jason Vazou de como vai ser a caixa A caixa que você vai ter que explodir pra poder conseguir a máscara do Jason, beleza? Então rapaziada, se você quer que eu traga um vídeo ensinando como vocês pegarem infinitas máscaras do Jason E infinitas caveirinhas pra você completar todas as missões aí Deixa nos comentários aí, tuba eu quero, que eu vou estar trazendo pra vocês Mas antes de começar aqui a notícia aqui, eu gostaria muito de pedir o like E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, não perde essa oportunidade Vídeo de Free Fire todos os dias aqui pra você E marca aquele sininho e vamos embora pro vídeo Então rapaziada, nós estamos aqui no site freefireclub.com Cara, os créditos é totalmente dele que trouxe essa notícia aí Eu vou estar trazendo pra vocês Tô trazendo direto de dentro do site, entendeu? Nada mais justo, beleza? Aqui ó, tá aqui ó Vazou caixa azul para coletar token da máscara, beleza? Aqui é o token da máscara do Jason Pra mim é a máscara do Jason, beleza? Aí aqui tá o caixote aqui, que é um cubo, tá galera? É um cubo, beleza? Aqui tá com símbolo aqui de um daqueles cavaleiros, beleza? Aí tá aqui ó O evento do Free Fire já começou Mas semana passada, o que parece, a Garena vazou ocidentalmente Um novo modo de jogo redenção Junto também, a forma de como coletar alguns tokens, beleza? Para ganhar o emote ameaça, aquele emote de Pô, passar o bagulho no pescoço Que pra mim é o mais top que tem no jogo Você já pode coletar os tokens da caveira Aquelas caveirinhas, né? Simplesinha, né? Beleza? Já a máscara do açougueiro, que pra mim é o que eu tô falando A máscara do Jason Só estará disponível no dia 15 A Garena vai soltar pelo mapa várias caixas azuis E os jogadores terão que encontrá-las E quebrá-las pra ela conseguir coletar tokens Semelhante àqueles ovos, tá? Eu não tinha lembro que o evento passado tinha os ovos verdes Eu trouxe vídeo de como vocês coletarem ovos infinitos Foi top demais A galera curtiu, ajudei muita gente com esse vídeo E se vocês quiserem, eu vou estar trazendo isso aqui também, ó Confira abaixo como serão as caixas azuis Tá vendo aí? A caixa azul aqui Tá aqui no mapa aqui Essa imagem aqui, ó Eu achei que parece meio fake, assim Pá, não sei o que lá Mas as outras vocês vão ver que são topzera Tá vendo aí, ó, galera? Ó, essa aqui, ó A caixa aqui vai ficar espalhada aqui, beleza? Igualzinho que tinha nos ovos, tá? Aí tá espalhada aqui Você vai lá, dá uns peteco Peteco, teleco, teco nela Pode ela Tem que tomar cuidado pra não tomar capa, galera Tem que tomar cuidado pra não tomar capa Aí, ó Fiquem ligados durante toda a semana Estaremos com todo o conteúdo Beleza, isso aqui é dele que ele mandou aí, beleza? Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tô mostrando aqui como realmente vai funcionar Essa parada aqui Vai ser muito simples de coletar, cara Vou trazer vídeo pra vocês De como coletar essa parada infinitamente, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da notícia aí Se vocês ainda acompanharam meus vídeos de hoje Vai de hoje e de ontem, né? Vou deixar aí na descrição Ontem eu soltei um vídeo de cubo Hoje eu soltei as quatro skins Que provavelmente vão vir no cubo mágico aí Beleza? Então tá aí na descrição aí Corre aí Um forte abraço, galera Tô partindo Fui! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.